E hoje eu começo o programa com uma pessoa especial e um animalzinho especial aqui. Está aqui ao meu lado a Denise, psicóloga. Bom dia, Denise. Bom dia. Como a gente vai falar sobre a importância dos animais na vida dos seres humanos e principalmente das crianças, a Lola está aqui comigo, está numa tremedeira, que eu acho que ela está meio assustada. Denise, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, tá? A criança que convive, que cresce junto com os animais, ela realmente, ela desperta algumas coisas diferentes como respeito, humildade, empatia. Como é que funciona isso? Sim, sim. Ela desperta, há uma grande probabilidade de que isso seja despertado. Mas a gente precisa identificar também que a questão dos pais, como os pais também lidam com esses animais, faz parte desse contexto. Não só a relação da criança com os animais, cuidar de um animal, desrespeitar a rotina, não é? Tem que dar aguinha, colocar ração, né? Ver se está frio e tal. Tem que cuidar da higiene, dar afeto, levar para passear. Então com essa responsabilidade que para a criança também passa a ser um prazer, ela começa a ter outro tipo de responsabilidade. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. E a questão da socialização da criança, dessa questão do amor, do respeito com o próximo, você acredita que isso também tem a ver com a forma que, agora você até acrescentou, né? Os pais e essa criança lidam com o animal? Sim, sem dúvida. Como eu disse, o animal tem o objetivo de, é uma outra vivência de interação, né? Porque os animais, principalmente os cães, os animais domésticos mais comumente que fazem parte da nossa vida, eles são mamíferos como seres humanos. Então precisam estar em grupo. Então o animal doméstico muitas vezes é retirado do núcleo da família dele, então ele se apega muito à família. E na verdade hoje, bom, essa cachorrinha aqui é minha, o cachorrinho de estimação, ele faz parte como se ele fosse da família realmente. E assim eles são tratados, né? São. E eu só faço uma pontuação de que eles fazem parte da família, mas eles são animais. Então a gente vê algumas pequenas confusões, algumas pequenas, tipo um ultrapassar do limite, né? Porque a gente tem que ter essa distinção, seres humanos e animais. Com certeza. Apesar de tratá-los com todo amor, com todo amor e carinho. E que eles realmente fazem parte da família. E os animais também, a gente já viu vários artigos sobre isso, que eles funcionam como terapia em tratamentos de doença. Algumas informações, uma das que acho que vale a pena a gente citar, é o contato com o cavalo, que a gente já ouviu em algumas, conversando com alguns profissionais da área de reabilitação, que a sintonia que se cria, um ritmo metabólico, um ritmo até de batimento cardíaco que se assemelha, né? Quando você está na intervenção, quando você está nas sessões, né? Eu não trabalho com essa área, mas tenho essa informação. Então é uma coisa muito, muito rica. Na verdade também, eu já vi casos da família, vamos supor, o pai morre cedo e tem uma criança. E essa criança vai para um psicólogo e tal, para aceitar isso, e o próprio psicólogo indica para que a mãe adquira um animalzinho para essa criança. Não é que vai substituir, de forma alguma. Mas como é que é visto isso para a criança? Como é que é colocado isso? Então, a perda de um ente da família, seja por qual motivo, uma saída do lar, despertam emoções negativas. O que chamamos de negativas são emoções ruins de sentir. Então a presença de um animal, a chegada de um animal, ela vem para despertar... O amor, novamente... Que chamamos de emoções positivas. Positivas. Que são agradáveis de sentir. Também aquela pessoa, uma pessoa que já está sozinha, que já está na... Todo mundo fala na melhor idade, né? O animal faz uma companhia, né? Faz. As pessoas da idade, terceira idade, assim como costumamos chamar, e os estudantes também, Maita. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Que eles saem do seio familiar, ou moram sozinhos, ou em república, e isso acontece com muita frequência, tá? E é essa a questão. A vivência do estudante numa nova realidade, ele experimenta emoções negativas, de tristeza, de saudade, de medo, e a chegada de um animal também desperta as emoções positivas, de afeto, de companheirismo. E, então, tanto os idosos, as pessoas que moram sozinhas, e os estudantes. Os estudantes. Na verdade, a Lola está aqui, porque ela veio fazer uma visita, né? A cena de um animal, quando o seu dono chega em casa, né? É indescritível. Parar e observar essa cena, dessa manifestação, e é incondicional. E agora eu aprendi com você um ponto, uma colocação que você colocou, uma coisa positiva. Exato. Despertam emoções positivas, aquelas que são boas de sentir. Exatamente. Em contrapartida das emoções negativas, que são desagradáveis. Que todo mundo tem no dia a dia, né? E todos experimentamos, que fazem parte da natureza humana. Então, eu acho bom a gente deixar um conselho pra quem puder, né? Ainda não ter, adquirir um animalzinho, não é? Vai levar você pra caminhar, vai fazer bem em todos os sentidos, não é isso? Sim. Bom, Denise, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu agradeço. Obrigada.